Olá, bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, 30 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Presidente Jair Bolsonaro faz sobrevoo hoje nas áreas atingidas pelas fortes chuvas em Minas Gerais. Mais de 7 milhões e meio de reais foram repassados ao Estado para reestabelecer os serviços em Belo Horizonte. E veja também, o Ministério da Saúde passa a atualizar diariamente a situação do novo coronavírus no Brasil. Nove casos suspeitos da doença estão sendo monitorados. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro faz um sobrevoo hoje nas áreas atingidas pelas fortes chuvas no Estado de Minas Gerais. A nossa equipe já chegou em Belo Horizonte para acompanhar essa visita do presidente. A repórter Luana Karen está no aeroporto de Confins e traz os detalhes para a gente. Luana, bom dia. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar a Belo Horizonte por volta das duas da tarde. Daqui mesmo do aeroporto de Confins, ele entra no helicóptero e parte para um sobrevoo pelas áreas mais atingidas pelas chuvas nos últimos dias. Depois do sobrevoo, o presidente deve se reunir com autoridades locais e a expectativa do anúncio de mais medidas para auxiliar no socorro das vítimas provocadas das vítimas pelas chuvas. O Ministério do Desenvolvimento Regional já liberou 7 milhões e 700 mil reais para o restabelecimento dos serviços essenciais em Belo Horizonte. Parte dos recursos será usada na limpeza, na recuperação do sistema de drenagem e na pavimentação da Avenida Tereza Cristina, uma das mais afetadas pelas chuvas na capital mineira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, janeiro, já é o mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte desde que esse tipo de medição começou a ser feito há 110 anos. 101 cidades mineiras estão em estado de emergência e da semana passada para cá, pelo menos 55 pessoas morreram em decorrência dessas fortes chuvas. Renata, voltamos com você aí em Brasília. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo, direto de Belo Horizonte. E olha, o governo federal reconheceu a situação de emergência em vários municípios do Espírito Santo. No total, são esses 16 municípios aí do Espírito Santo que enfrentam dificuldades por conta das chuvas intensas e inundações. Com essa situação de emergência reconhecida, essas cidades vão poder ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência, reestabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de estruturas públicas danificadas. Agora, as prefeituras desses municípios terão que elaborar um plano de trabalho e encaminhar ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A partir de agora, o Ministério da Saúde vai divulgar boletins diários com o número de casos suspeitas de coronavírus. Até agora, foram registrados nove suspeitas de contaminação pela doença. Até o momento, são nove os casos considerados suspeitos por infecção pelo novo coronavírus dos 33 notificados. São pacientes de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará que aguardam os resultados dos exames laboratoriais. O caso notificado é aquele que nós recebemos. Foi incomunicado à autoridade sanitária, à autoridade de saúde. Quando ele se enquadra na definição de caso, ele é um caso suspeito. Ou seja, ele cumpriu aquela definição. Febre mais tosse, 14 dias de viagem antes do início de sintoma foi para a China. O Ministério da Saúde vai divulgar, a partir de agora, boletins diários com as atualizações dos números suspeitos de contaminação pelo coronavírus no país. Serão consideradas as novas regras de classificação da OMS, como, por exemplo, ampliar o monitoramento de pessoas que estiveram em toda a China e não mais apenas na cidade de Wuhan. Sobre recomendações para o carnaval, não haverá uma ação específica, além daquelas recomendações para evitar transmissão de influenza. Mas o Ministério da Saúde alerta para que as pessoas não façam viagens para a China. As pessoas que viajam para a China normalmente viajam por questão de turismo ou a negócio. É totalmente possível que as viagens para fazer negócio possam ser substituídas por reuniões virtuais e com a redução da possibilidade da presença física. Nós estamos fazendo essa recomendação. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina descartou os dois casos suspeitos do coronavírus. Os resultados de laboratório deram positivo para a gripe. Pequenas empresas que desejam permanecer ou optar pelo Simples Nacional têm até amanhã para escolher a modalidade. Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro, traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Renata. O prazo para solicitar o termo de opção pelo Simples Nacional é até amanhã. E a Receita Federal já recebeu mais de 534 mil requisições. 190 mil já foram deferidas e outras 316 mil ainda têm inconsistências no pedido. Todo o procedimento para solicitação é feito no portal do Simples Nacional. Aquelas empresas que possuem pendências com o governo federal, com o Estado ou mesmo com o município, têm aí então um dia para regularizarem a situação, porque essas pendências vão ser verificadas no momento da inscrição. Para resolver, é só comparecer à humanidade à Receita Federal e se a situação irregular estiver nas esferas estadual e municipal, o contribuinte deve se dirigir à administração tributária responsável. Agora, se o problema for só no cadastro, basta ajustar no endereço redesim.gov.br. Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio. E do Rio de Janeiro, seguimos para São Paulo, porque o prazo de adesão dos Estados ao novo sistema de emplacamento também termina amanhã. Raquel Sets, explica para a gente. Bom dia, Raquel. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Essa decisão, ela vale para os DETRANS, não para as pessoas que têm carro. Porque tem muita gente aí com dúvidas, pensando, será que eu vou ter que trocar a placa do meu carro? E a resposta é não. Esse novo modelo só é obrigatório em alguns casos. Para quem acabou de comprar um veículo e vai emplacá-lo pela primeira vez, para quem está transferindo o automóvel de município ou para quem teve a placa furtada ou danificada. Essa placa do Mercosul está sendo adotada no Brasil, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. E ela tem algumas diferenças em relação ao modelo anterior, que são aquelas placas cinzas. A nova placa tem um QR Code que possibilita que o carro seja rastreado e isso dificulta a clonagem e falsificação. Além disso, o novo modelo permite mais de 450 milhões de combinações de números e letras. Se a gente pegar o padrão de crescimento da frota do Brasil é o suficiente para mais de 100 anos. Renata? Tá certo, Raquel. Obrigada pelas suas informações direto de São Paulo. A atriz Regina Duarte aceitou o convite para ser a nova secretária especial da cultura. Falta agora marcar a data da posse. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem reivindicações de cantores sertanejos e produtores culturais. O setor movimenta bilhões de reais no país. A cerimônia recebeu cantores sertanejos de todas as gerações. O Salão Nobre do Palácio do Planalto ficou lotado. O locutor Cuiabano Lima falou sobre o tamanho do mundo sertanejo que, segundo ele, não se resume ao entretenimento. O Brasil cresceu, o Brasil evoluiu, o Brasil amadureceu e nós, da música sertaneja, estamos aqui verdadeiramente levantando essa bandeira e vamos continuar, sim, levantando essa bandeira. O clima era de festa, mas os artistas e produtores de eventos vieram ao Palácio do Planalto nesta quarta-feira para falar de coisa séria. Eles trouxeram reivindicações para o setor que movimenta bilhões de reais no país. Meia entrada em eventos, os direitos autorais e questões trabalhistas são as principais reclamações. Acredito que a causa de vocês é mais do que justa. O que depender de mim, exclusivamente, que são os decretos, em se apresentando para a minha proposta, rapidamente apresentaremos ao nosso ministro Jorge, que também é responsável pela Sagem e, não encontrando óbvios jurídicos ou condicionais, nós apresentaremos esse decreto pronto o mais rápido possível. No que depender de projetos de lei, também podemos estudar e encaminhar ao Parlamento. Foi criado um novo canal de denúncias para crimes contra a administração pública. A medida deve ampliar a comunicação direta do setor empresarial e dos cidadãos com o governo. Tudo pela internet. Corrupção, lavagem de dinheiro e pirataria. Os vários crimes contra a administração pública ganharam agora mais um canal de denúncias. Com a parceria entre o Ministério da Justiça e a Organização Internacional ICC, que reúne empresas de 100 países, pessoas físicas e jurídicas poderão fazer denúncias pela internet. O ICC não entra no mérito. Não é de competência de uma instituição neutra internacional receber o conteúdo de uma eventual denúncia. Esse conteúdo é passado diretamente, confidencialmente, para o Ministério da Justiça. Registrada a denúncia, o Ministério da Justiça vai tomar as providências necessárias para esclarecer o caso. É direcionado de imediato para a Providoria Geral do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que faz análise preliminar, verificando ali os indícios de relevância, materialidade e autoria. E a partir dali, em existindo esses elementos, é encaminhado para os órgãos apuratórios, a depender da matéria da denúncia. Na página da ICC na internet, o cidadão vai encontrar uma área para denúncias. Ao clicar no espaço, ele será direcionado para a plataforma Fala.br, que reúne as ouvidorias do governo federal. O mesmo sistema é usado pelo Ministério da Justiça. Lembrando que a denúncia pode ser feita de forma anônima. Nós sabemos que a corrupção jamais funciona como óleo para as engrenagens da economia. Ao contrário, a corrupção é aquilo que nos deixa para trás. Aquilo que distorce o funcionamento regular da economia e traz vantagens, muitas vezes, anticompetitivas dentro do setor privado. Em Formosa, Goiás, foi inaugurado o Comando de Artilharia do Exército, que vai ampliar a capacidade operacional dos militares. A nossa equipe foi até lá e acompanhou tudo. Vamos conferir. No maior centro de treinamento militar do país, com uma área de 64 quilômetros quadrados, o novo Comando de Artilharia foi instalado no Forte Santa Bárbara, em Formosa, Goiás, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. O local foi escolhido por ter uma localização estratégica, próxima ao Planalto Central e também à base aérea de Anápolis. O Comando de Artilharia faz parte do programa estratégico do Exército, Astros 2020, que visa a modernização das operações do Exército Brasileiro. A nova sede do Comando de Artilharia vai concentrar o lançamento de foguetes de alta precisão e de mísseis como o Cruzeiro, primeiro e único com tecnologia 100% nacional e que consegue alcançar 300 quilômetros de distância. Junta-se aqui, tropa que veio dos mais diversos lugares do Brasil para constituir esse Comando de Artilharia dentro do processo de transformação do nosso Exército, que não para um só instante, de pensar sempre na melhor forma de cumprir as suas missões, de defender a pátria, garantir a lei e a ordem e, por iniciativa, garantir os poderes constitucionais. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e audiência aqui na TV Brasil, ótima quinta-feira para você, nos vemos amanhã, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri